Colado em suas mãos, com Classe e Maurício Lima Vem com a gente, vai! Te envio poemas que escrevi com minha letra Te envio mensagens às quatro e quarenta Te envio as fotos jantando em Beleza E quando estivemos por Fortaleza Que o meu coração está colado em suas mãos Cuidado, cuidado Que o meu coração está colado em suas mãos Não perderei a esperança de falar contigo Não me importa o que diga o destino Quero ser sempre seu cheiro comigo E viver o destino proibido Saiba que sou colado em suas mãos Vem! Um só peço, não me deixe cair Saiba que sou colado em suas mãos Vem! Te envio poemas que escrevi com minha letra Te envio mensagens às quatro e quarenta Se envio as fotos jantando em Beleza E quando estivemos por Fortaleza E assim me encontro que tenho presente Que o meu coração está colado em suas mãos Cuidado, cuidado Que o meu coração está colado em suas mãos Cuidado, cuidado Classe, eu te digo Estou colado em suas mãos Cuidado, cuidado Que o meu coração está colado em suas mãos Cuidado, cuidado Que o meu coração está colado em suas mãos Cuidado, cuidado Que o meu coração está colado em suas mãos Aô! Paixão que domina! Que demais, Maurício! Que demais!